Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse penteado que muitas de vocês já me pediram lá nas redes sociais, no Instagram, no Snapchat, que por sinal estão aparecendo aqui me adiciona por lá pra ficar sabendo de novidades todos os dias da minha vida é muito legal, eu sempre posto conteúdos bem diferentes por lá e eu vou ensinar como fazer essa super chiara de tranças é um penteado bem tradicional, mas mesmo assim, muitas de vocês já me perguntaram tá bem na moda desse penteado, tipo no Tumblr, no Pinterest, até em fotos do Instagram então eu acho que é uma boa aposta ele é um penteado que fica incrível no inverno, principalmente com umas blusas de gola alta essa que eu tô não é, ela só é de manga comprida e tal mais coisa de gola alta é um penteado legal que ele acaba ressaltando a sua beleza deixa o rosto bem livre, fica lindo se você gostou desse penteado e quer aprender a fazer, continua assistindo pra fazer a coroa de tranças, o primeiro passo é você dividir o seu cabelo em duas mechas divide bem ao meio certinho e quanto mais certinho, mais bonito vai ficar penteie um dos lados do cabelo e coloque a primeira mecha da cabeça atrás da orelha o efeito fica bem mais natural desse jeito divida o cabelo em três partes e é só começar a trançar é uma trança comum, gente, passando uma mecha por cima da outra ou seja, não é aquele tipo de trança embutida, invertida, não é uma trança bem básica pra esse penteado, eu acho que o mais bonito é deixar a trança bem justinha quando você terminar, só pegar um elástico em color, tipo esse meu, e prender o final da trança e pronto, um lado já tá feito agora é só repetir o mesmo passo do outro lado divida em três mechas e comece a trançar lembre-se de passar sempre uma mecha na frente da outra, ou seja, por cima e não por baixo agora dá pra ver de pertinho o desenho da trança quando terminar, finalize com o elástico e pronto com as duas tranças, você já fez metade do seu penteado pegue uma das tranças e simplesmente passe por cima da sua cabeça coloque um grampinho bem aonde está o elástico não se preocupe com essa ponta pra fora porque agora você vai pegar a outra trança e colocar exatamente em cima da trança anterior pra ponta não aparecer, é só fazer esse truque de colocar embaixo da primeira trança e aí é só colocar um grampo no meio da trança ele vai ficar praticamente imperceptível eu acho legal você puxar um pouquinho essa parte da frente do cabelo dá um visual bem mais bonito e interessante e pronto, seu penteado de coroa de tranças ficou incrível e aí, gostaram? meus amores, gostaram desse passo a passo? e aí, vocês acharam fácil, difícil? me conta aqui nos comentários se você gostou, não esquece de clicar em gostei pra mim pra eu ficar sabendo e fazer mais vídeos de penteado desse tipo e não esquece de se inscrever aqui no meu canal principalmente se você chegou agora seja muito bem-vindo temos vídeos de moda, beleza, lifestyle e muito mais um beijo até o próximo vídeo e tchau tchau